Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui nos prestigiando em nossos canais meus amigos este é um vídeo que traz aí pra você que segue os nossos canais as atualizações que são lançadas aí durante o mês lembramos que não é possível ter a imagem de todos os receptores devido à quantidade que são lançados né durante o ano a quantidade de receptores que existem seria impossível porém é possível manter você sempre bem informado com as atualizações disponíveis para que você faça aí a atualização no seu receptor então lembramos a você que esta é uma prestação de serviço e que só não temos a imagem aqui porque não temos esse receptor disponível aqui em nossos canais os receptores que a gente tem aqui disponível a gente coloca as imagens mas a gente pretende deixar você sempre bem informado com atualizações que estão no mercado no momento então hoje a gente tem mais uma atualização para você a gente está deixando aí a foto né do receptor peço que você dê uma olhada verifique aí se esse é a foto do seu receptor se é o modelo do seu receptor verifique também a versão da atualização para ver se é uma receita uma versão mais recente do que a versão que você tem aí então a gente vai disponibilizar no link aqui abaixo na descrição desse vídeo vai ter um link nesse link você vai fazer o download aí do do arquivo descompactar o arquivo colocar em um pendrive que esteja formatado em fatia 32 e fazer a atualização no seu aparelho no seu deco no seu receptor você faça da forma que você já está acostumado a fazer a gente só está aí disponibilizando isso para você para que você tenha em primeira mão essa atualização certo então espero que eu possa ter explicado porque da gente não ter aí todas as imagens de como fazer a atualização e na medida do possível a gente sempre vai estar publicando as imagens mas quando a gente não tem mesmo receptor o possível é passar para você atualização e você atualiza e como você já sabe e aí você consegue manter o seu receptor atualizado espero que eu possa ter ajudado se você gostou de um joinha de aquele seu like nos ajude também divulgue os nossos canais nas suas redes sociais se você gostou mais ainda divulgue aí os nossos vídeos também isso ajuda muito o canal a crescer pessoal nosso intuito é sempre de estar ajudando a você de estar mantendo você sempre bem informado com todas as matérias que a gente posta aqui nos canais mania de tv e canal tá ligado então deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui nos canais mania de tv e canal tá ligado e aí e aí e aí e aí e aí